A interdição na ponte Uau Ferraz vai continuar, hein? Clebson Lustosa traz informações pra nós. A interdição em duas das faixas da ponte Uau Ferraz aconteceu na última terça-feira, dia 14. E a previsão é que a interdição durasse 10 dias. Nesse momento, funciona apenas uma faixa sentido centro-zona leste. Essa interdição se faz necessária por conta de um trabalho de reforço que está sendo feito aqui na proteção da faixa. Isso porque aqui embaixo da ponte Uau Ferraz passa a Via Sul. E por conta da Via Sul, dado o reforço da parte interna que fica embaixo da ponte Uau Ferraz, se fez necessária essa interdição para que os homens pudessem trabalhar. Essa interdição, como eu falei, ela era pra ser liberada hoje, sexta-feira, dia 24 de janeiro. Mas aconteceu imprevisto e vai ser preciso prorrogar essa interdição. Aqui ao meu lado eu estou com o superintendente da SDU Sul, o superintendente Paulo Lopes. Superintendente, explica pra gente o que foi que aconteceu que a liberação da faixa não acontece hoje. Boa tarde. Como você muito bem falou, no dia 14 nós fizemos a interdição de duas faixas do sentido centro-zona leste-sudeste, deixando uma faixa livre. A ponte nova, que é a que vem da zona leste-sudeste, no sentido contrário, no centro, ela está 100% liberada. Dizer que essa obra estava prevista para ser encerrada hoje, para finalizar hoje, essas escavações dos tubulões, mas infelizmente nós tivemos alguns problemas e tivemos que readequar esse trabalho, até por conta do tipo de solo que nós encontramos aqui na parte das fundações, e dizer que essa obra nós estamos prevendo que ela se estenda até a próxima segunda-feira, no dia 3 de fevereiro. Então, no dia 3 de fevereiro, nós pretendemos fazer a liberação aqui da ponte, com toda essa intervenção que está sendo feita aqui, que são as fundações da Via Marginal Puti Sul, aqui na passagem da ponte Uau Ferraz. Tá aí, João Elson, para as pessoas que ainda precisam passar aqui pela ponte Uau Ferraz, a interdição que era para acontecer hoje, sexta-feira, dia 24, ela foi prorrogada, a interdição continua ainda até o dia 3 de fevereiro. Ou seja, ainda tem mais uma semana com a ponte Uau Ferraz funcionando apenas em uma faixa, no sentido centro, zona leste. Eu volto com você.